5€ de desconto vitalício, oferta da inscrição, oferta de um mês à tua escolha, acesso livre à musculação e cardio, todas as aulas de grupo, sauna, banho turco, zona de cross-training e escalada. Faz já a tua predesão através das redes sociais do JP Ginásios Health & Fitness ou através do 913-696-979 Ginásio de Fiennes, 913-047-339 Ginásio de Cucujens. Vem fazer parte da família JP Ginásios. A farmácia de Grijó conta com uma equipa de profissionais de saúde para um aconselhamento especializado. Destacamos os seguintes serviços. Entregas ao domicílio nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira e Espinho. Administração de injetáveis, consultas de nutrição e podologia, aconselhamento personalizado em dermocosmética, perfugação de orelhas, preparação de medicamentos manipulados, preparação individualizada da medicação. Farmácia de Grijó, na Rua da Quinta da Fábrica, em Grijó. Abertos de segunda a sexta-feira das nove às vinte e sábados até às dezoito horas. Siga-nos nas redes sociais ou em farmaciadegrijó.com. Quer poupar nesta Páscoa? Não perca as oportunidades da sua peixaria Pingo Doce. Até segunda, bacalhau especial da Islândia Pingo Doce, por apenas 14,99€ o quilo. Aproveite! Quem trouxe foi o Pingo Doce. Válido em Portugal Continental. Saiba todas as condições na sua loja ou em pingedoce.pt. Sintonia 92FM. A voz da região. Olá, já estamos de regresso nos finais de tarde em Sintonia, numa semana em que estamos também com um destaque grande na programação geral à cidade de Fienges. E para terminarmos estes finais de tarde de hoje, e também os finais de tarde desta semana, contamos com a presença da Associação Juventude de Fienges, que apareceu em peso aqui nos estúdios. Temos cinco convidados e teríamos mais, se tivéssemos mais lugares. Só não temos, porque apenas temos cinco lugares. Eu vou apresentar quem está connosco. Pedro Pinhella é coordenador da formação. Vasco Silva é diretor desportivo da equipa sénior. João Cadete, presidente do clube. Beatriz Silva é atleta da equipa de iniciados. E também Liliana Coelho, que está também na coordenação da formação. Aos cinco, muito obrigada por estarem presentes aqui nos estúdios. Vou começar naturalmente pelo presidente, para abrir aqui as hostilidades, entre aspas. João, bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da Sintonia. Como é que surge a sua ligação ao clube? É a primeira pergunta. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Agradecer à Filipe e à Sintonia Feirense, mais uma vez, por nos ter convidado a estarmos presentes aqui com os nossos ouvintes. Cumprimentar também os ouvintes e quem nos está a ver. A minha ligação à Associação Juventude de Fienges começou em 2011. Cheguei aqui um pouquinho mais velho que a Beatriz. No escalão de juvenis, é um treino de captação e passados 12 anos estou aqui como presidente. E o que é que o mantém no clube? É mesmo a gênese da Associação Juventude de Fienges. A malta jovem que me foi cativando a mim, que agora estou eu com essa função de cativar os mais novos. Os ideais que me, desde novo, impuseram, entre aspas, e que me cativaram a ficar cá estes anos todos. Exato. E são motivos mais do que suficientes para continuar ao leme da Juventude de Fienges. Vasco, bem-vindo também aqui aos estúdios. Como é que surge a ligação ao clube? Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Ora bem. Antes de mais, eu sou nascido e criado em Fienges. Digo isto orgulhosamente. Um orgulhoso fianense. Exatamente. Sem sombra de dúvida. Já sigo a modalidade há muitos anos. Comecei a seguir a modalidade através da Juventude de Fienges. Antigamente no pavilhão da Escola de Fienges. E foi isso que me cativou para esta modalidade para começar. Aqueles primeiros anos foram anos que foram claramente épicos. E realmente notava-se que havia um ADN muito próprio dentro deste clube. Entretanto, surgiu o convite, porque eu já estava ligado ao futsal. Não entrei diretamente através da Associação Juventude de Fienges. Mas fui convidado pelo anterior Presidente, pelo Tiago Correia. E fui me mantendo em diversas funções. Desde treinadora de junto, depois de treinador da equipa B. E agora numa função de direção desportiva. Portanto, foi isso que me manteve cá. Mas a minha ligação começa através de ser treinadora de junto. Exato. E como é que está a ser este desafio enquanto diretor desportivo? Ora bem, tem fases. Confesso que nem sempre é tão fácil estar de fora. É mais fácil estar lá dentro ou no banco, como estive durante todos os anos. Mas é mais calmo. É mais calmo. Mas traz, se calhar, mais responsabilidade ainda. Porque sabemos que o planeamento é muito mais importante. Pronto. E tudo o que vem depois, durante a época, passa um bocadinho pelo que planeámos. Pelo que organizámos com o tempo. E depois pode correr bem. Ou menos bem. Mas já não há muito a fazer. Podemos tentar alterar uma peça aqui ou a colar. Mas vai ser sempre mais difícil. Portanto, o planeamento é muito mais importante. E está a ser um desafio, sem dúvida. O desporto tem evoluído também muito nesse sentido. E cada vez mais o planeamento é fundamental. Nós já vamos falar mais sobre isso. Mas vamos virar a agulha para o Pedro. Pedro, bem-vindo também aqui aos estúdios. Boa tarde. Agora sim, disse boa tarde. Eu peço desculpas. Estou um bocadinho acelerada. Já são algumas horas de trabalho. E pronto. Uma pessoa às vezes parece que se vai precipitando um bocadinho. Mas Pedro, também a mesma questão. Como é que surge esta ligação? Antes de mais, muito boa tarde ou boa noite. Sim, é sempre difícil. E obrigado pelo convite. Eu, foi fácil. Foi o meu filho que optou por futsal. Há cerca de seis anos ou sete. E eu, primeiro como pai. E depois fui-me envolvendo com o cadete. E com o nosso treinador António. Que me puxou para dentro. Como diretor. E depois como coordenador da formação. E estou aqui há sete anos. O meu filho tem treze. Estou aqui há sete anos. Como é que tem sido esta aventura enquanto coordenador da formação? Tem sido excelente. Excelente. Só posso dizer que eu não era de Fianes. Sou de Bielanova de Gaia. Comecei, os meus amigos todos, serem de Fianes. Seram na formação. Temos muitos amigos. Aquilo é uma família, a bem dizer. E tem sido anos fantásticos. Muito bem. E o Pedro também está vestido a rigor. Ah, sempre, sempre. Fantástico. Gosto muito. Vamos agora dar voz também às senhoras. Geralmente devemos começar pelas senhoras. Eu sou péssima, meu Deus. Tenho coisas para que pensar durante o fim de semana. Mas Liliana, bem-vinda também. Como é que surge esta ligação também à Juventude Fianes? Boa tarde. Foi através também da Beatriz. Que tanto insistiu que queria experimentar o futsal. E pronto. E puxou-me lá para dentro. E através dela vem o treinador. Que na altura era o Tiago. Era o presidente também. E começou-nos a puxar todos para ajudar lá dentro. E pronto. E ficámos todos uma família. Como diz o Pedro e a bem-vindade. Exato. Que clube é que encontrou a Juventude Fianes? Tem uma mística especial? Tem. Claro que sim. Em primeiro lugar é da terra. E tem um pessoal fantástico mesmo. Muito jovem. E são fantásticos. Ok. Muito bem. Beatriz, como é que surge esta aventura pelo futsal? Isto começou há quanto tempo? Há sete anos. Sete anos. Ok. Já gostava de jogar futebol. Então, quando foram fazer as captações, eu pedi à minha mãe para ir experimentar. E era só experimentar. Mas parece que não ficou só por aí. Foi amor à primeira vista, podemos dizer assim? É. Ok. E como é que tem sido este percurso no Fianes? Tem sido positivo? Ok. Ok. Muito bem. Nós já vamos ter a oportunidade também de perceber como é que está a correr a época, também como é que tem sido este tempo para ti enquanto atleta e também com o símbolo da Juventude Fianes ao peito. Mas, João, atualmente como é que está o clube? Assim, em traços gerais, depois podemos desmontar um bocadinho a questão entre formação e equipa sénior, porque temos que também depois dar aqui alguma palavra mais em concreto, mas em termos gerais como é que está o clube atualmente? Quando se fala na Associação Juventude Fianes é muito mais que o futsal. Tem a parte dos eventos que realizamos ao longo do ano, tem a parte, lá está, desportiva. Neste momento encontramos uma Associação Juventude Fianes com vitalidade, e dá para ver aqui à minha volta, que eu faço questão de estar sempre bem acompanhado. Como estava a referir, uma Associação Juventude Fianes que está viva e recomenda-se. Neste momento estamos a passar por uma fase de estabilização, que era a nível desportivo, vamos tentar, com certeza que esse assunto vai vir à baila, que vem sempre, a nível de infraestruturas, já na próxima época desportiva, estabilizarmos aqui a coisa para continuarmos a crescer. Tem sido difícil esta questão das infraestruturas, sempre com a casa às costas. Como é que é lidar com isto diariamente? Eu quando cheguei cá em 2011, a primeira palavra que me disseram foi, vais ter um pavilhão novo para jogar, entretanto. Passaram-se estes anos todos e ainda estou a sonhar desde o primeiro dia que cá estive. Ou seja, quando concretizarmos este sonho, que é mais que um objectivo, é um sonho neste momento, vai ser a cereja no topo do bolo. Mas qual é a realidade atual do clube? Vocês treinam em vários pavilhões, não é? Exatamente. Neste momento estamos a treinar no pavilhão da Escola Secundária de Fienges, estamos a fazer os jogos da formação no pavilhão municipal de Mosellos, estamos a fazer os jogos da equipa Sénia no pavilhão municipal de Geão, no pavilhão municipal da Rifana, já realizámos jogos em São João de Ver este ano, já realizámos jogos em Lourosa este ano. Andámos aí a mostrar as nossas cores ao Conselho de Santa Maria da Feira. Tem tido impacto, isso tem naturalmente impactos, não é? Sim, a todos os níveis. No rendimento esportivo das equipas? No rendimento esportivo, dos apoios, patrocinadores, é tudo um ciclo, ou seja, umas coisas influenciam as outras e acaba por prejudicar o clube. Por outro lado, temos sempre esta malta que nos acompanha, sócios, adeptos, simpatizantes que estão sempre presentes e que fazem por isso e das maiores gratificações que eu tenho é ver os pavilhões com fianenses. A resiliência também se constrói assim, não é? Exatamente, se temos aqui um lema é fazer das dificuldades forças e enquanto nós cá estivermos vamos honrar esse lema, sim. Muito bem, já vamos falar sobre a questão dos eventos que o João falou há pouco, mas gostava de me centrar agora um bocadinho, pode ser na equipa sénior e falando aqui um bocadinho com o diretor esportivo, se bem que o Presidente também pode, como é óbvio opinar em relação a este assunto, como é que está a ser a temporada até ao momento? Ora bem, nós tínhamos como objetivo claro, digamos que tínhamos dois objetivos. ser campeões, voltar aos nacionais e ganhar a taça. A parte do campeonato não está tão fácil. Vocês estão em terceiro neste momento. Estamos em terceiro já com alguma diferença, acreditamos ainda obviamente, mas sabemos que está difícil, atingimos a Final Four da taça, portanto... Já vamos a isso, já vamos a isso. Vamos entrar no campeonato, como é que foi preparada a época, que equipa é que se tentou construir para? Pronto, antes de mais nós tivemos que assumir que temos, os recursos são finitos, portanto nós sabemos exatamente com, desculpa a expressão, com que linhas é que nos cozemos e tentámos manter um projeto de estabilidade. Mantivemos cerca de 80% do plantel que esteve no Nacional, reforçamos aqui a colar com um outro jogador novo e tivemos que fazer uma aposta num novo treinador. Não correu exatamente como esperávamos. Eu acho que a culpa nunca é só de uma parte. Houve algumas questões que não correram claramente como queríamos, mas tem muito que ver por vezes com timings, com o momento do clube, com o momento da equipa, com o momento do treinador, portanto tivemos que fazer uma mudança. Na primeira volta tivemos, nos jogos que supostamente eram com um grau de dificuldade mais alto, ganhámos. Fomos perdendo pontos com as equipas mais de baixo, o que nos leva a crer que houve se calhar alguma feira ao nível de motivação para esses jogos, porque claramente nós transcendíamos nos jogos mais importantes, se bem que todos são importantes. Isso fomos nos afastando e culminou há cerca de um mês atrás com uma mudança na equipa técnica. Foi a primeira vez na história do clube. De mudança à meio da época? Exatamente, não é claramente o que nós gostamos, mas sentimos que poderíamos agarrar alguma coisa da época dessa forma e foi uma decisão que tomámos. Entretanto, no campeonato as coisas não melhoraram substancialmente, mas concretizámos um objectivo que era estar na Final Four. Não vou entrar por aí, já sei. Sim, eu queria guardar esse tema, porque já sei que foi assim. Pronto, mas podemos ir à Taça de Aveiro. Vocês estão na Final Four, venceram o Lourosa com uma vitória com direito a reviravolta no resultado. Como é que foi isso? O coração aguentou até ao fim ou houve alguém que cedeu e que não... Não foi fácil, não foi fácil. Para já era um derby, se calhar com o rival mais histórico de Fienges, não vou dizer da Associação Juventude de Fienges, porque o Lourosa não tem tantos programinhos como o Fienges no futsal, mas historicamente a nível, principalmente de futebol, houve sempre uma grande rivalidade, foi muito bom para nós, foi muito bom para nós, é quase um virar de página na época de ter conseguido essa vitória. Começámos a perder, portanto, estavam todas as circunstâncias reunidas, se calhar, para termos sido eliminados, mas conseguimos claramente reverter o jogo, reverter se calhar a época e foi um jogo de muitas emoções, sem dúvida, para toda a gente. Desde os jogadores, os jogadores estavam claramente a sentir o momento, a equipa técnica também, que está há pouco tempo e é importante começar logo com uma vitória destas e para a parte do staff, do diretivo, é excelente, é excelente. Portanto, é dar um passo importante para o que queremos para o futuro mais próximo. Claro, para a taça, até onde é que pode ir a Juventude de Fienges ou qual é o vosso objetivo é vencer? Sem dúvida, sem dúvida. Isto não passa outra coisa pela nossa cabeça que não ganhar. Sabemos que temos uma meia-final antes da final, que vai ser difícil, porque como para nós é o objetivo da época, neste momento o maior objetivo da época, sabemos que para o Mozelos vai ser exatamente igual, portanto, sabemos isso, mas acreditamos claramente nas valências do nosso plantel, sentimos, e acho que isto é um sentimento generalizado no grupo, que deveríamos estar melhor no campeonato, que tínhamos condições para estar melhor no campeonato e vamos nos agarrar com tudo a esta meia-final, portanto, acreditamos que vamos passar a meia-final e acreditamos que vamos ganhar a taça. Já a data agendada para esta meia-final, ainda não? 18 de maio. Não há pavilhão ainda. Ainda não está selecionado, mas a final fora é 18 e 19 de maio. Ok, muito bem. Estou só aqui a apontar na agenda, pronto, eu tenho que ter sempre tudo a ponte. Ainda vamos falar mais um pouco, mas virando a agulha agora para a formação, Pedro, e também aqui depois com a ajuda tanto da Liliana, mas também da Beatriz, que vai falar aqui na primeira pessoa também como é que é fazer parte da juventude de Fiennes. Quantos atletas é que tem a formação atualmente, Pedro? Há volta de 60 e tal, não é? Sim, exatamente. E o que é que me consegue dizer sobre a atual temporada? Quais são os escalões que vocês têm a competir? Estamos a competir em Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis. Estamos já nos Juvenis e os Juvenis estão já na parte da taça. Os Iniciados também. Benjamins e Infantis é a última jornada antes de passar à fase da taça este fim de semana. Exato. Como é que tem sido trabalhada a formação? Quais são as vossas preocupações? É assim, as nossas preocupações todos os anos é a tal situação do pavilhão. Às vezes trabalhamos com... Temos as condições que temos e é difícil, porque o futsal em Fiannes também ainda está um bocadinho a desenvolver. Ainda não é aquilo histórico como tem o futebol. Enquanto vêm 10 minutos para o futebol de 11 e vêm para o futsal, é dar trabalho, andar nas escolas. Ainda eu tive a ouvir entrevista aqui do coordenador da formação do futebol. Eles nem precisam de sair de casa. Nós não. Nós temos que lutar. Temos que ir aos infantários, temos que ir às escolas, temos que ir à catequese. Mas fazem esse trabalho de captação? Sim, eu costumo fazer, eu e a Liliana, mas mais só é a minha parte. Ok. E pronto, é assim, tem sido fantástico. Mas também sem trabalho, é outro gosto, é outro gosto. Ok, claro. Liliana, como é que olha para a atual temporada e também para este trabalho que é feito na formação? É realmente preciso, muita persistência, não é? Para conseguir chamar atletas. Sim, isso é... Temos alguma dificuldade, porque a modalidade do futebol se chama sempre mais miúdos, é normal, mas pronto, com o nosso trabalho o Pedro é muito insistente nas escolas e catequeses e pronto, e vem vindo alguns miúdos para lá. Pronto, é sempre um trabalho muito duro de se fazer. O resto é trabalhar e tentar chegar mais longe do que é o que estamos a fazer há cerca de sete anos, por isso. Ok. Começamos como equipa apenas de onze miúdos, nem tantos. Na altura uns seis ou sete miúdos. Foi. Quando começaram, portanto, já vamos em cinquenta e tal, está ótimo. E esta constante mudança de pavilhão, acredito, não seja fácil para finalizar os atletas e mesmo os pais combaralhados, porque se calhar têm treinos, têm dias de treino diferentes, ou melhor, têm locais de treino diferentes durante uma semana, ou não? Não, por acaso ainda não. Treinam todos no mesmo sítio, ok, pelo menos isso. Treinam tudo nas escolas de Fienges. Muito bem. Os jogos é que é tudo em Mosellos. Os jogos é que são... Mosellos, Jacalhounha Rifana, pronto, é onde houver o pavilhão disponível. Mas temos uns pais fantásticos que andam sempre atrás de nós, isso também é muito bom, porque assim, são miúdos que ainda precisam dos pais, não é como os séniores, que pegam no carro e vão à vida deles. Claro. Aqui os miúdos não, precisam dos pais, e os pais gostam de estar presentes. Têm dito muito apoio da parte dos encarregados. Sim, 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 ajudam bastante, sim. Estão sendo presente. Beatriz, como é que tu te encontraste com o futebol? Já disseste que gostavas de jogar futebol e depois a partir daí, pronto, foste para o futsal, mas como é que te encontraste com a modalidade, como é que te apaixonaste? Então, sempre, pronto. Já gostavas de jogar, por exemplo, na escola, com os amigos? Ok, muito bem. Gostava de ir ver os treinos do meu irmão, quando ele andava no futebol, e foi desde então que, pronto, comecei a gostar daquilo, a ver aquilo, e também quis experimentar. E como é que é fazer parte da juventude de Fienges? É uma experiência incrível. Tenho muita gente, pronto, a ajudar-nos, a dar-nos valor e assim. E é incrível. E como é que está a ser o campeonato até agora, a época? Está a ser bom. Agora nós temos que conseguir os nossos 30 pontos para ir à taça. E pronto, e é isso. E a tua equipa? Queres-me falar um bocadinho? É mista, a equipa? Muito bem. Tens mais raparigas na tua equipa ou és a única? Não sou. E como é que te sentes, sendo a única mulher na equipa? É normal. Já vai há sete anos, assim. Desde o início, sempre foste a única mulher. Mas apenas no escalão? Não, não, não. Nós temos mais meninas nos outros escalões. Muito bem. No escalão dela, ela é a única, já há alguns anos. Apesar que no ano passado, apanhaste algum... Não, já não há janelar, pronto, só faz a confusão. E o facto da Beatriz, desculpa interromper, estar aqui tem um propósito. Nós viemos anunciar que na próxima época vamos ter a primeira equipa da secção feminina. Era isso que eu ia perguntar, porque já há um misto, não é? Ou seja, a Beatriz veio aqui com esse propósito, também dar a conhecer que na próxima época vamos conseguir mais um passinho dentro do nosso crescimento e ter uma equipa feminina de iniciadas. De iniciadas. Beatriz, como é que te sentes com esse feito? É bom? É, mas também para estar habituada a jogar já com capazes, vai ser um bocado diferente. Vai ser aqui toda uma mudança, não é? Toda uma alteração. E diz uma coisa, tens muita gente a assistir aos jogos? De vez em quando. De vez em quando, ok, claro, mas é uma boa assistência, podemos dizer assim. E tens um público que puxa pela equipa? Sim. Ok, isso aí também é importante. João, se calhar algumas considerações, como é que olha para a equipa sénior? Fizemos aqui assim uma ronda que era para perceber como é que está. Sim, mas aquilo que eu acho que disse, não tive que mandar nenhuma enxega. Sim, sim, eu reparei que não ouvi aí pelo menos, a não ser que tenha havido algum toque abaixo da mesa. Os objetivos eram claros, eram vencer todas as competições em que estávamos envolvidos. Não atiramos a toalha ao chão, aliás, aqui nesta associação ninguém atira a toalha ao chão, é uma coisa que nos caracteriza. Na taça a obrigação está feita, que é ir à Final Four, o objetivo não está feito ainda. No campeonato estamos com alguma distância. Mas ainda é possível, matematicamente? É ainda possível, matematicamente. Quantas jornadas é que faltam para... Ora bem, são 26, faltam 6 jornadas. Faltam 6 jornadas, ainda há alguns pontos em disputa. É uma missão difícil, dura, mas vamos acreditar até ao fim, como é óbvio. A nível da preparação da época, tal como o Vasco disse, e disse muito bem, foi feito um planeamento claro para a conquista destas três competições, para a subida do campeonato nacional. Nem sempre corre como nós planeámos, como é óbvio. Existem adversários, é isto que faz este desporto ser engraçado. Agora, como é óbvio que não podemos parar por aqui, ainda há campeonato, ainda há competições a disputar e vão ter que levar connosco até ao fim. Claro. João e eu trabalho na área da formação, falavam aqui há pouco que há uns anos atrás tinham apenas uma equipa, hoje já são várias, mais de 50 atletas, é um feito para a juventude fiéis. Sem dúvida, o crescimento tem sido notório e só não é maior o crescimento pelas dificuldades que nós temos vindo a falar, porque é triste e já aconteceu termos que encerrar escalões antes dos mesmos abrirem por falta de horas de pavilhão, que já nos aconteceu várias vezes, mas não podemos olhar para isso, temos que olhar para o crescimento. A associação foi fundada, fez 20 anos o ano passado, em 2007, teve a primeira equipa de júniores em 2009, ou seja, uma equipa de formação, atualmente temos perto da centena de atletas, é notório o crescimento e como eu tenho dito, não é um trabalho feito só de uma pessoa, não, é de uma estrutura, é de uma estrutura que cada vez está mais sólida, quer a nível sénior, quer a nível de formação, o clube está um só, que era das minhas principais missões, era unir o clube a todos os níveis e neste momento posso dizer que está perto, está perto de ser perfeita esta união. Claro, o João falou também sobre a questão dos eventos, que a Juventude de Fiennes também se vai dedicando a organizar vários eventos, que eventos são esses? Assim, como é óbvio, uma época desportiva requer a vertente financeira. Sim, e a virar também para a questão da sustentabilidade, acredito que os eventos sejam para isso. E esses eventos são exatamente para isso, temos a participação na viagem medieval na taberna desde 2017, temos o Fiennes Andar, que é a festa das coletividades, temos o nosso Festival da Francesinha, que envolve sempre à volta de 800 mil pessoas por ano, e vamos nos revezando, vamos nos multiplicando para cada vez mais crescer nessa vertente cultural, também que não é fácil, não é a nossa área, mas precisamos dela, e aliar a parte esportiva à parte dos eventos é fundamental para nós. Claro, como é que olha para o crescimento da modalidade de futsal em Portugal? Tem crescido? Sim. Até por causa de feitos recentes, não é? É, temos aqui também... Temos clubes campeões europeus, temos a seleção campeã mundial e campeã europeia, isso tudo nos ajuda, mesmo a nível concelhivo, o crescimento da formação tem sido notório, já temos vários clubes no concelho, temos quatro clubes na elite do Desporto Aveirense, o que é muito bom, agora é um trabalho que custa a todos, mas que é gratificante. Claro. Vasco, a Juventude Fienges tem conseguido aproveitar também o crescimento da modalidade de futsal a nível nacional, conseguindo também aumentar o número de atletas e dar também melhor qualidade aos próprios atletas, não é? Sim, os jovens acabam por ser sempre impactados pelo que vêem na TV, seja em que área for, e na área desportiva é exatamente da mesma forma, portanto, eu diria que principalmente as conquistas de Portugal a nível futsal têm um impacto muito grande nos jovens e acho que o crescimento ainda se está a sentir, ainda não temos bem a noção da dimensão. Deve ser a modalidade que cresce mais no país atualmente. Sem dúvida. Temos a seleção que é campeã europeia e campeã mundial, temos o Benfica e o Sport que ainda há pouco tempo foram seguidos campeões da Europa, estão agora outra vez na Final 4, se não me engano, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Sim, é isso, portanto, sentimos isso e eu que estou há alguns anos no futsal, consigo perceber que se calhar a captação dos jogadores pode não ser fácil, mas já é mais fácil do que o que era, isso eu não tenho grandes dúvidas. E nós sentíamos, já estou há alguns anos também no futsal sénior, sentíamos que para captar talento, tínhamos que recorrer sempre muito aos jogadores da distrital do Porto e neste momento já não vemos bem isso. Nós temos muitos jogadores que são dessa zona, obviamente, e que sentem o clube, de igual forma, mas já conseguimos ter qualidade também dos jogadores em Aveiro, tem muito que ver com a parte formativa dos clubes, que acabam por ter jogadores que antes se calhar apareciam no futsal aos 16 ou 17 anos e agora começam com 7, 8 anos e isso faz com que cheguem já com uma bagagem muito grande quando chegam ao futsal sénior e em Aveiro sente-se isso claramente, portanto, já sentimos claramente essa mudança, mas ainda é a ponta do iceberg, acho que esta modalidade tem muito para crescer ainda. Exato, acho que eu queria abordar aqui também uma questão, porque falávamos há pouco sobre a questão de planeamento e organização, os clubes têm que estar cada vez mais bem organizados, estruturados, também ter recursos humanos para poderem fazer este trabalho, é um trabalho cada vez mais profissional quase, não é? Exatamente, sim, sente-se isso, sente-se isso, cada vez no amadorismo somos mais profissionais e nós, no nosso exemplo concreto, temos muito que lutar por isso, porque sabemos que há dois tipos de projetos, projetos que são sustentados em trabalho, em recursos humanos, que lutam por isto, que puxam o barco e há outro tipo de projetos que é baseado basicamente em ingerção de dinheiro e vamos lá fazer aqui brincar um bocadinho aos clubes e aos jogadores. E nós estamos completamente à vontade com isso, não é nenhuma crítica, porque sabemos que pode existir e é bom porque traz visibilidade à modalidade, mas nós sabendo que não temos esses recursos, temos que ser ainda mais competentes e é um desafio claro nesse sentido e temos cumprido bem esse desafio, porque metemos-nos sempre nas lutas, muitas vezes somos olhados como o principal candidato, quando se calhar não somos quem temos o maior orçamento, isso já é uma primeira vitória, claro que depois temos que concretizar essa vitória com resultados desportivos também, mas sim, a organização é uma pedra basilar, principalmente ao nível da organização da época, no futsal sénior é importantíssimo, mas acho que é em todos os escalões, mas pronto, mas a nível futsal sénior percebendo a limitação de recursos é muito importante, é muito importante. Claro, Pedro, falávamos aqui há pouco sobre a questão do crescimento do futsal e o Vasco diz que é um crescimento que se nota não só em termos generalizados no país, mas no próprio Conselho e no Distrito de Aveiro, tem sentido isso também? Sim, temos sentido isso e na freguesia também. Sim, assim, não era como a gente quer, mas de ano para ano está-se a crescer e depois também os jogos a serem transmitidos na televisão, no Canal 11, mesmo o próprio feminino e tudo, isso está a levar o futsal a crescer muito. Exato. Liliana, como é que é assistir aos jogos da Associação Juventude de Fienges? Aquilo, as bancadas vibram com o que está a acontecer dentro das quatro linhas? Sim, sim, é muito bom, muito bom mesmo e eu fico muito disso há pouco e temos os nossos pais que ainda há pouco a Bia estava a dizer, às vezes, às vezes não, nós chegamos até meio pavilhão sempre cheio, isso é bom, enquanto vemos outros locais que não têm meia dúzia de bancos ocupados, têm apenas meia dúzia de bancos e nós não, conseguimos preencher meio pavilhão em quase todos os colões. Desculpa, e não é na nossa freguesia, que isso é muito importante que se diga, nós estamos sempre a jogar fora, no fundo estamos sempre a jogar fora na formação, isto, quem nos estiver a ouvir em Fienges, que é assim, é que para muita gente se calhar nem sabe que há o futsal em Fienges, mas nós andamos sempre a jogar fora e temos tido sempre muita assistência, desculpa, Liliana, mas temos tido muita assistência. E isso é importante, não é? Muito importante. Claro, e mostra também aqui a mística que existe, não é? Exatamente. No próprio clube. Como é que olha para a criação do escalão feminino de iniciados? É um bocado estranho ainda. Já estava habituada, Liliana? Estou mais habituada ao misto. Ok, mas pronto. Mas é uma conquista, não é, para o clube? É uma conquista, claro que sim, até porque a Beatriz ultimamente tem sido chamada à seleção, participou o ano passado na seleção distrital e o masculino também está, os nossos meninos também estão a ser chamados e pronto, isso é sempre mais valia que nós também temos. Criar o feminino, acho que começa a estar na altura porque a Beatriz chegou a um ponto que já não quer estar, a Beatriz e as outras, nós temos mais cinco atletas meninas e elas começam a não gostar do misto, há certos comportamentos durante o jogo que elas não gostam. Ok, ok. Mas Liliana, quando a Beatriz disse, eu quero ir para o futebol ou para o futsal, não sei muito bem como é que isto inicialmente aconteceu, qual foi a reação? É assim, ela começou, ela queria ir para o futebol, o irmão andava no futebol e ela queria ir para o futebol e ainda deu dois treinos lá, mas eu não deixei, eu disse que aquilo era para rapazes e não deixei. E pronto, peço desculpa, e acabou por não treinar mais e até nem assistir mais aos treinos do irmão, precisamente por causa disso, só ia aos jogos. Entretanto, o Tiago Correia andava pelas escolas a fazer os convites aos miúdos e ela disse, chegou a casa e disse com o papel, é só experimentar, vá lá, deixa-me só experimentar. E eu, mas é só experimentar. E ela, é, é. Pronto, até hoje. Entretanto, é uma aventura de sete anos, não é? Sim. Uma aventura de sete anos, não é? Sim, foi ela que abriu esse escalão, assim, era bebês, não, tudo eram traquinas. Traquinas, já era foi. Traquinas. Ok, uma veterana já, não é? Muito jovem, mas já veterana, mas não tudo piens. Tras dela foi, começou a ir os amiguinhos todos à escola, o irmão, o primo e, pronto, começou assim. Muito bem, muito bem. Beatriz, já percebi que és craque da bola, não é? Chamada à seleção, foi isso? Queres falar como é que foi esse momento para ti? Foi um momento diferente, é ir completamente diferente a jogar com raparigas do que com rapazes e também ir lá à seleção jogar com raparigas contra raparigas é completamente diferente. Foi uma boa experiência para ti? Foi. Ok, e tu ainda estás assim um bocado a ver como é que vai ser agora a questão do escalão feminino, não é? De iniciados, a ver, vamos? Sim, se der para ir ao feminino e ao masculino... Há desdobras dentre as duas equipas, é isso? Ok, e tu tens sonhos no futsal? Gostavas de... Sim. De? De ser jogadora, de subir a outro patamar. Ok, muito bem. Liliana, há apoio para isto? Vai ter que haver. É um bocado difícil, ela... pronto, ela agarrou-se aqui ao AJ e está no AJ e de preferência é continuar cá, claro. Muito bem, muito bem. Não queremos mesmo sair daqui, até porque, é como eu disse e o Pedro também falou, está aqui uma família. Estamos todos muito apagados uns aos outros. E pronto, e o sonho que vai criando daqui depois logo se vê. Mas aqui dentro da cidade eu logo fico cá porque está bem ainda. Mas sim, se algum dia surgir alguma oportunidade, terei que fazer todo o esforço para acompanhar. Claro que sim, claro que sim. João, falávamos aqui sobre várias coisas, ainda há pouco falávamos sobre a questão da sustentabilidade, falou da questão dos eventos que são claramente importantes para arrecadar algumas verbas. Patrocinadores, apoios, são também fundamentais? Certo. É mais um dos nossos reveses. Ou seja, as ajudas são fundamentais e as ajudas que temos neste momento, patrocinadores, é de gente amiga da associação, ou seja, de conhecidos, porque é complicado conseguir algum patrocínio. Não vamos ter local para o publicitar, ou seja, temos que andar aí a bater as portas, porque, como é óbvio, há um afastamento do clube da cidade, muito por falta das tais instalações e as empresas, têm sempre esse argumento que vocês não jogam em fiéis. A publicidade cá vai ser pouco... é mesmo pela ajuda, não é? Ou seja, o intuito da publicidade é mesmo pela ajuda. É um dos problemas que temos e vamos tentar solucioná-lo agora com a promessa do pavilhão da Casa do Povo de Fiéis. Que estão em obras, não é? Sim, que estão a ser intervencionado. Vamos tentar que seja essa tal subida desse degrau que há muito tempo estamos para subir. E depois disso, até onde pode ir a Juventude de Fiéis? É sim. Nós sempre fomos, tivemos os pais bem assentos na terra, mas sabemos que é um passo fundamental. E a criação de todos os escalões era importante, ver de volta, de volta a ver a cidade com o futsal, que é o nosso principal objetivo, criar essa tal identificação da cidade de Fiens com o futsal. Criação de todos os escalões e, como é é óbvio, continuar com o nosso projeto de formação e incluir cada vez mais atletas na equipa sénior e estabilizar equipa sénior nos campeonatos nacionais. Ainda há pouco falávamos sobre a questão da organização e do planeamento. Há também uma coisa fundamental nos dias de hoje, que tem a ver com a comunicação. Como é que a Juventude de Fiens trabalha a parte da comunicação? Sobretudo redes sociais, por exemplo, não é? É fundamental. Lá está. Essa falta, esse problema dos patrocinadores e dos apoios, temos que trabalhar muito bem essa parte. Nós, a nível de redes sociais, é uma coisa que me posso angloriar, que trabalhamos muito bem. Estamos sempre ao minuto a atualizar os sócios, adeptos, simpatizantes, familiares. É uma ferramenta muito importante nos dias de hoje e, como é óbvio, precisamos de vocês comunicação social, tal como vocês precisam de nós, neste caso aqui no Conselho, para continuarmos a promover a associação e a modalidade, como é óbvio. Exato. Vamos agora projetar um pouco o futuro. Vasco, o que é que podemos projetar até ao final da temporada, nomeadamente na equipa sénior? Exatamente. Pronto. A nível da equipa sénior, o objetivo, claro, passa por lutar por todos os pontos do campeonato, para ver se ainda conseguimos agarrar alguma coisa nessa parte. Como é que funciona em termos de subidas? É o primeiro classificado que vai disputar uma taça nacional, mesmo o primeiro classificado não é certo que suba. Ok. É difícil então? É difícil, é difícil. A taça, já falamos sobre isso, o objetivo, claro, é ganhar e é começar também a criar bases para o que vai ser a próxima época, porque claramente que a nossa ambição vai regenerar e já estamos a trabalhar a pensar muito no que é a próxima época. Portanto, mas no que concerne à época atual, é em todos os pontos, lutar por todos os pontos possíveis e ganhar a taça. Se ganharmos a taça, conseguimos de alguma forma salvar a época. Ok, muito bem. E um sonho para a juventude de Fienges? Eu sei que o pavilhão está assim, pronto, dois sonhos então, para dizerem o pavilhão, poderem dizer outro. Sonhos. Onde é que gostava de ver a juventude de Fienges? Eu acredito, e sei que o Presidente está um bocadinho mais comedido nas palavras, mas eu acredito que o crescimento, depois termos o pavilhão, pode ser brutal, sinceramente. Porque se nós, no meio de todas estas dificuldades, conseguimos fazer o que já fizemos até aqui, imaginamos que nos derem condições. Portanto, eu ainda acredito, e pode parecer mesmo um sonho, que vou ver a Associação de Juventude de Fienges na primeira divisão nacional. Muito bem. É esse o sonho? Sim, sem dúvida. Ok. Sem dúvida. Para mim, pelo menos é, não falo por todos, atenção. Eu estou a falar por mim. Está a meter muita pressão. Mas acredito que com infraestruturas para isso, unindo um bocadinho o povo fianense, que neste momento isso não acontece, unindo os patrocinadores, porque os patrocinadores estão quase exclusivamente a trabalhar com uma outra modalidade. Pronto, nós unindo toda essa série de fatores, nós podemos, já estivemos na segunda divisão nacional, já estivemos pertinho, ok? Deschemos, mas estivemos pertinho. Sim. E sem condições, portanto, com todas as condições reunidas, vamos sonhar, vamos sonhar. Ok, muito bem. Juventude de Fienges a sonhar alto. Pedro, expectativas até ao final da temporada, o que é que podemos projetar da parte da formação? Da formação é acabar agora esta fase dos campeonatos e depois irmos à final fall das taças, dos respectivos escalões. Exato. Isso era o ideal. E sonhos também? Sonhos. É com o pavilhão que seja pequeno no futuro e termos outro pavilhão maior, porque eu acho que o AJ, sem condições, está na situação que está, com poucas condições, só tem que crescer e o pavilhão vai ser pequeno para o crescimento do AJ. Muito bem, ou seja, não é um pavilhão, são precisos dois pavilhões, talvez três, porque ainda não terminamos aqui a ronda de desejos. Portanto, vamos ver também o que é que nos diz a Liliana. Liliana, mas até ao final da temporada, perspectivas, sempre muito apoio das bancadas, não é? Aquele apoio incondicional. Sim. Temos que ter alguns rolões natural fora, sem dúvida, da formação. E a questão do pavilhão, se conseguirmos ter realmente o pavilhão, é bom para a formação, porque irá apoiar muito mais os nossos sénios, apesar que eles já vão atrás dos nossos sénios para todo o lado. Mas, sendo na Terra, vai ser muito mais fácil e vai puxar muita gente para lá. Vai voltar a ser o pavilhão que era há uns anos, quando eu era canalha. E aquilo estava repleto, por isso acredito que vai ser connosco, vai passar a ser igual. Mais algum sonho ou basta o sonho do pavilhão? Basta o sonho do pavilhão. Porque a partir desse sonho pode sonhar com muitas outras coisas, não é? Pois, se estiver realizado. Já percebi que sim. Beatriz, também até ao final da época, quais são as tuas perspetivas, os teus objetivos? É chegar à final fora, no nosso escalão. Ok, muito bem. E sonhos para a juventude fiéis? Era ganhar a final fora. Ok. A Beatriz está muito centrada na competição e acho-se muito bem, isto também mostra a vontade de vencer e também a mística do clube. João, perspetivas para o resto da temporada também, não sei se falta dizer alguma coisa. E sonhos, além do pavilhão, porque já percebi que esse é o sonho maior. Vou abrir o livro. Não, a nível da época é continuar o excelente trabalho e aproveito este momento, porque estamos aqui de nós a dar a cara, mas é uma cara por uma estrutura de mais de 200 pessoas, envolvendo patrocinadores, sócios, adeptos, simpatizantes, pais, restantes familiares. É tudo um núcleo, como eu já falei, e aproveito este momento para agradecer equipas técnicas, staff, atletas dos diversos escalões, pessoas fundamentais que nos têm ajudado, mesmo dentro dos próprios escalões ligados à estrutura, pessoal que trabalha por turnos e deixa a parte profissional para estar connosco. É um agradecimento que eu faço global, não só em meu nome, como eu tenho deito e digo-lhes a todos. Sem esta equipa à minha volta, não havia um João Cadete e não havia uma Associação Juventude Fiennes e o agradecimento, aproveito este momento para mais uma vez lhes agradecer. Relativamente à restante época, é continuarmos o excelente trabalho na formação. Não exijo títulos, nunca vou exigir, a formação é para formar, nunca vai ser exigido qualquer tipo de conquista. Conquista diária é ver os miúdos a sorrir e ver os pais. E ver a ambição deles de vencer, não é? Nomeadamente a da Beatriz, aqui é muito certa no que quer. Exatamente, a capacidade de sonhar e darmos um passo de cada vez, a nível sénior, é acabar a época da melhor forma. E já pensar na próxima também, não é? Sim, já estamos a pensar na próxima. Já percebi que o vosso chip também já está... Já, já. E tem que ser assim, não é? Terminar a época com duas conquistas, a supertaça depende da conquista da taça, como é óbvio, mas são dois objetivos claros para a restante época e relativamente ao campeonato. É jogo a jogo e vamos tentar aos pouquinhos chegar lá ao topo, mesmo não sendo quase impossível, mas nós estamos aqui para dar a cara à luta. Muito bem, vamos a uma ronda final agora para nos despedirmos dos nossos ouvintes, estamos já perto das oito da noite, podemos começar pelo Vasco porque eu quero terminar com o Presidente, a hierarquia aqui a funcionar também. Vasco, como é que se define a Associação Juventude de Fianes? Que mística é que se vive neste clube? É mais uma, não sei, apetece-me agora uma despedida mais emocional, mais a puxar também ao coração, porque já percebi que vocês também sentem este clube de uma forma muito especial. Sim, a mim, a mística, eu senti a mística mesmo antes de estar neste clube. Eu posso puxar um bocadinho a fita atrás ou ver os jogos no pavilhão da escola, o pavilhão pequenino, sem condições, todos em cima uns dos outros, mas era impossível passar lá, era impressionante, uma equipa formada há dois dias a nível sénior, que era impossível passar no pavilhão das escolas de Fianes. Depois íamos jogar fora e perdíamos quase sempre, mas em casa era impressionante. E comecei a sentir a mística quando entrei de uma forma diferente, porque para além dessa vertente desportiva, eu comecei a ver as ligações que existiam entre treinadores, entre diretores, entre os atletas. Eu acho que essa tal mística que o Cadete adquiriu foi muito por aí. Eu lembro-me de ver o João Cadete, ainda enquanto diretor, jogador, diretor, a levar a carrinha do clube. E acho que isso são pormenores que fazem a diferença numa estrutura, que sentia-se que toda a gente estava a ramar e toda a gente estava direcionada para o mesmo lado. E aí dou mérito, claro, ao antigo presidente, o Tiago Corrêa, porque fez um trabalho formidável nesse aspecto e o João Cadete veio dar sequência, portanto, mas a mística, se tivesse que definir uma palavra, mística acho que está excelente. Ficámos por aí, era mística mesmo. Ok, muito bem. Obrigada Vasco pela presença aqui nos estúdios. Pedro, também, como é que se explica esta mística? Eu acho que a palavra mais certa no AJ Fianz é família, sem dúvida. E estes anos falam que nós já, eu e a Liana, já estamos com o Cadete há sete anos e se não fosse com amor e para as pessoas que nos envolvem, nós já não estávamos lá. E o mais importante para os miúdos. E, para mim, a palavra mais certa é família. O AJ parece uma família. Ok, uma ótima definição. Não sei, Liana, como é que vai superar isto? É, a família também vai repetir a resposta porque está certíssima. Exatamente, não tenho mesmo nada a acrescentar, é mesmo uma família. Muito bem. Liana, obrigada também pela presença. Pedro, também, obrigadíssima por estar aqui. Meu Deus, eu estou, é tal coisa. Estamos quase no fim de semana e uma pessoa, às vezes, com um bocadinho baralhada. Beatriz, também, como é que se define fazer parte da Juventude de Fianz para ti? O que é que significa este clube? É um orgulho. Um orgulho. Ok. Beatriz, muito obrigada e espero ver-te em breve e assim em palcos maiores e que tenhas muito sucesso na tua carreira e que continues com essa determinação e essa vontade de vencer. João, vamos terminar consigo esta entrevista. Começam a faltar adjetivos. É, é, começa assim. Eu deixei para o fim que era para não ser sempre o Presidente primeiro a falar. Antes de terminar, só queria... Para complicar um bocadinho. Mas, claro, tem tempo para notas finais, caso as queira deixar. Só queria dar, fazer aqui um apelo à Rádio Sintonia e aos restantes meios de comunicação sociais locais para tentarem acompanhar mais o futsal. Estão a fazer um trabalho excelente com o futebol. Até deixava aqui o desafio de fazer um programa de acompanhamento aos campeonatos do futsal, tal como fazem com o futebol e muito bem. Acho que o futsal, em termos de comunicação no Conselho, está adormecido e precisa de ser acordado. E nós, como eu disse há pouco, nós precisamos de vocês e vocês precisam de nós. E acho que era fundamental o acompanhamento ao futsal ser mais presente. Ainda lembrei-me agora de uma situação ainda esta semana. Um jornal local, um dos jornais locais, fazia notícia da nossa final 4, ou seja, do jogo que tivemos. Não foi que nós vencemos, nem que as outras equipas do Conselho, que passaram de 3 à final 4, que passaram. Foi que a equipa que nós derrotámos caiu na taça. Ou seja, o título foi a equipa caiu na taça. Não fomos nós que vencemos, nem as outras equipas que passaram. E é isso que eu não estou a falar em termos destrutivos, longe de mim, que nós precisamos de todos, como é óbvio. Mas para terem, porque até o corpo da notícia estava mal, a marcha do marcador, etc. É um detalhe, mas é um detalhe que é recorrente. E eu aproveitei este momento para chamar a atenção e pedir aos meios de comunicação local para acordarem este monstro que é o futsal local. E é fundamental. Muito bem. Fica aqui um desafio também para podermos pensar no fim de semana. Agradeço, João. Todas as opiniões e todas as sugestões são bem-vindas. Isto depois depende naturalmente dos recursos disponíveis também. E pronto, e da agenda. Mas eu agradeço e farei chegar a esta sugestão aqui em direito. Para finalizar, já ouvi aqui palavras bonitas de todos. A definição da Associação Juventude Finais é todas estas palavras. Mística, família, união. E não tenho muito mais a acrescentar. Só agradecer o vosso convite. Agradecer mais uma vez a toda esta família que me acompanha diariamente. E sem eles, sem a tal estrutura da Associação Juventude Finais, não existia o clube, não existia a Associação. E não existia um João Cadete. Muito bem. Obrigada, João. Obrigada aos cinco por estarem aqui nos estúdios. Cinco magníficos para terminarmos da melhor forma estes finais de tarde em sintonia, numa semana em que tivemos em destaque a freguesia de Fienges. Da minha parte é tudo por hoje. Continuação de uma boa sexta-feira. Um bom fim de semana. Eu regresso na próxima semana, nos finais de tarde em sintonia, a partir de quarta-feira.